Música Entendam isso também, vidro temperados ainda né? Então vamos em frente, eu gostaria que João Furiba e Zé Cardoso cantassem um 3x12, vamos lá! Música Hoje só chega a duridade pra cantar com Zé Cardoso Foi um de menor idade, chegou outro mais idoso Foi vem, vem da Paraíba, apareceu João Furiba, um dos grandes menestrés De 13 com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 1, mais 2 e mais 3 Assim a coisa não vai, foi o filho e veio o pai, o cantador de vocês Da mente que o verso sai, é que o meu sai agora Enquanto a porreta ore, enquanto a gente distrai Você me chamou de pai, porém não mostra os papéis Com 13, com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Me jogou fora do trilho, saiu o pai, veio o filho, o cantador de vocês Hoje eu me considero filho, na cantiga de repente Porque você posso ir primo de poeta inteligente Vem, vem também, é idoso, já cantou com Zé Cardoso Que o verso provou aqui seus papéis De 13, com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 1, mais 2 e mais 3 O filho saiu do meio, e o avô agora veio O cantador de vocês Apesar de eu ser feio, mas não estou arrependido Se pra isto fui nascido, o batista pra terra veio Porém hoje estou no meio dos maiores bachareis Com 13, com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Pra ficar tudo completo Sai o avô, vem o neto Do cantador de vocês Você pra mim é completo Repentista de talento Que não é analfabeto Tem lá no conhecimento Diz ao povo de onde vem Sonha muito Canta bem E escreve em nossos papéis De 13, com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 1, mais 2 e mais 3 De tudo o João interpreta Tá velho, mas é poeta O cantador de vocês Sua linguagem completa Me deixa impressionado Me deixa impressionado Retratando o meu passado De quando eu vi em Mireta Você também é poeta Da cabeça até os pés Com 13, com 12, com 11, com 10, com 9, com 8, com 7, com 6 Com 5, com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Por isso eu dou um elogio Que quando eu canto Confio no cantador de vocês Daqui a pouco tem mais um pouquinho de cantoria Celular desse Obrigado pela participação No próximo sábado a partir das 7h30 estaremos de novo aqui com vocês Se Deus quiser Colega Geralda Môncio Hoje à noite eu vou embora Se você levo saudade dos filhos e sua senhora Mas digo muito obrigado Não digo se vem outra hora Você disse que vai embora Enfrentando o que puder Retorne pra Paraíba Para os filhos e sua mulher Se o tempo convida Vai e volte quando ainda quiser E você quando puder Na minha terra apareça Procure meu endereço Que talvez bem lhe aconteça Por mais que eu seja ruim Talvez não lhe aborreça Hoje um corte na cabeça Nem adianta informar Ninguém sabe a sua terra E nem conhece o seu lugar E a casa de João Curiba E é ruim da gente encontrar Entre a terra e entre o ar Eu estou fazendo show Quem pergunta lhe responde Em todo canto que vou Sou como a Bíblia Sagrada Abriu a página e estou